Né, Max? Olha, a primeira problemática que a gente traz para o debate é a questão de posse territorial. Eu e o Max somos geógrafos e estudamos conceitos da geografia. E um dos conceitos que envolve essa posse territorial é o conceito de território. Nós já debatemos esse conceito, mas é sempre importante trazer para os debates geopolíticos. Quando nós falamos de território, nós estamos falando de poder. Poder sobre esse espaço geográfico. Esse poder, ele é militar ou é a partir de leis? E essas leis, elas têm que estarem de acordo com as leis internacionais, os tratados internacionais. A Rússia, ela invade o território ucraniano numa região estratégica de grande presença de russos, que é a região de Dombás. Essa invasão se dá por meio dessa guerra que se deu início dia 24 de 2022. E a posse de Dombás, ela já é muito clara. Desde também, né, Max? A gente trazer lá atrás da invasão da Crimeia, né? Que se dá também aí o conflito entre forças apoiadas pelos russos e o exército ucraniano. Mas essa posse territorial, ela se expandiu para o sul da Ucrânia, ocupando as regiões de Zaporizia e também de Kersom. A ocupação dessas regiões, além da perca do território por parte da Ucrânia, leva também a Ucrânia a ter dificuldade para escoar a produção pelo mar. Mar Negro e o mar de Azov. Já que essas regiões ocupadas estão localizadas no litoral. Então, os portos também estão sendo dominados pelos russos. A infraestrutura logística de escoamento do trigo, né, importante produto russo, está localizada nessa região. Então, além da perca da posse territorial, nós temos aí o quê? Uma questão econômica que vai infringir diretamente na economia ucraniana, né, Max? Fazendo esse cenário, né? Cenário que eu dei início. A ocupação da região de Dombás, que já tem uma ligação mais próxima com a Rússia, historicamente, por conta da grande presença de russos ali, vai ser mais simples, pelo cenário que se mostra. Mas essa outra área, né, que não tem uma grande presença de russos, que historicamente tem uma ligação muito mais com a Ucrânia, ela vai ser mais fácil, ela vai ser mais difícil? Quais são os problemas que a gente pode levantar, problemas econômicos, problemas sociais e políticos, para a Ucrânia perdendo essa região? Bom, estava aqui, né, demonstrando. Então, nós estamos falando aqui da grandona dela aqui, ó, Rússia, né? E aqui, nesse ponto aqui, nós temos a Ucrânia. A Rússia em amarelo, certo? Aqui maior e a Ucrânia. O que acontece? Se olhar a Rússia, esse território da Rússia aqui, a saída dela é de mar gelado, ela tem pouca possibilidade de mar quente, certo? E aí que a gente vê a importância que a Rússia vai ter aqui, né, que ela quer essa área aqui do Mar Negro. Então, aqui eu estou falando do Mar Negro. É aqui que a Rússia quer, que é a região, aqui, ó, que ela está pegando, ó, toda a região sul e sudeste da Ucrânia. Por quê? Porque você ter águas quentes, né, e é interessante até vocês depois virem como é que é a dificuldade, né, no mar da Sibéria, para que os navios, né, eles vão andando quebrando o gelo. É uma dificuldade muito maior, gasta muito mais combustível, é muito mais complicado, você depende de outros países e tudo mais. O comércio marítimo continua sendo fundamental na troca de mercadorias do planeta. Então, aquilo, tudo que você pede que vem da China, vem pelo comércio marítimo, tá? Ele não vem de avião, ele vem pelo comércio marítimo. Então, tudo vem da China e tudo vem da China de navio. Então, a estrutura do transporte, o trigo que vem da Ucrânia, né, todas as questões nossas vendidas para o resto do mundo, né, os nossos commodities vão de navio. Então, o navio é a base principal. Você vai no Porto de Santos, sei se vocês já foram, vale a pena e é fantástico, tá? É fantástico a... E é um negócio que a gente não tem noção do que é o tamanho daquilo. É um... Às vezes, você vê na rodovia um container, né? Você vê um caminhão chegando, um tremião com três containers, né? E chega um navio ali com 10 mil containers, né? É um negócio fora de sério o tamanho daquilo. Então, assim, o comércio mundial depende dessa estrutura. E aí, no mês passado, né, quando a gente conversou, a Rússia havia liberado a questão dos portos ucranianos postos com a mente de produção. Isso deu uma sossegada a nível mundo na pressão russa naquele momento, em relação ao impacto, ao caos que alguns países, principalmente do leste europeu, estavam sofrendo em relação à alimentação. Moldávia, Macedônia do Norte, né? A Polônia, que depende muito da questão do trigo, do trigo ucraniano. A Rússia fez isso e a Rússia, de certa forma, deu uma... Ela entendeu naquele momento que teria uma possibilidade de conseguir politicamente trazer esses territórios para si. E aí nós tivemos uma escalada de tensão vinda da própria Ucrânia, né? Porque uma cidade que foi tomada ali na região central da Ucrânia pelos russos, a Ucrânia conseguiu pegar de volta. E aí se descobriram 477 valas de soldados ucranianos que foram torturados. Soldados foram torturados e exumados. Os corpos, ao tirar dos corpos, viram que a Rússia não tinha dado essas notícias de morte sobre esses soldados. E isso inflou os soldados ucranianos que partiram para a região de Dombás. Na região de Dombás, eles resolveram atacar a Rússia. Então a Ucrânia fez um movimento de ataque ao Putin, que achou que a coisa já estava mais ou menos resolvida em Dombás. Por conta dessa atitude da Ucrânia, de ter descoberto esses corpos em valas clandestinas, e isso é um crime de guerra porque você tem que deixar o outro oponente fazer o enterro dos seus mortos, é algo que faz parte de algo até histórico. A Rússia não deu notícia desses caras, como se fossem prisioneiros, os caras estavam mortos. E isso mexeu com o bril dos soldados ucranianos que se dirigiram para Dombás. E aí no direcionamento para Dombás, principalmente em Luhansk, que o Putin já chama de República Independente de Luhansk, a Rússia começou a levar um pau da Ucrânia em Luhansk. Foi aí que o Putin foi pego no contrapé e faz toda a movimentação de chamar os 300 mil reservistas para que tome realmente a região de Luhansk. Então o que o Putin vai fazer? Já que eu vou chamar 300 mil reservistas e vou partir para a questão de tomar Luhansk, a gente já parte também para tomar Kersson e Zaporizia. Então essa é a questão. Primeiro é fazer a anexação nas que ele tem realmente uma boa aceitação e depois ele desce para a Zaporizia. Então já que ele chamou 300 mil reservistas, vamos para o pau e vamos levar aquelas que são mais importantes economicamente. porque a Dombás não é nem a questão muito econômica, é mais a parada cultural e de força de território, que é o que você estava falando. Em Zaporizia e Kersson a questão vai ser mais difícil, mas ele já fez chamamento de guerra. Quando chama reservista, você está chamando guerra. E aí E aí E aí E aí